Teria sido difícil imaginar no início dos anos 80, quando os primeiros filmes de temática teen começaram a chegar aos cinemas, que o gênero se mutaria e adquiriria um teor muito mais explícito em tão pouco tempo. Se na década de 80 essas obras já se propunham a falar de temas tidos como delicados para jovens e adolescentes, mas ainda com muitos filtros e ressalvas, já na década de 90, produções como Kids chutavam o balde e mostravam a juventude como de fato ela era, promíscua, obscena e perversa. Talvez tenha se tornado clichê abordar a adolescência dessa forma, mas nada mais é do que um reflexo do mundo real, o aspecto documental que toda obra adolescente com traços de realismo adquire ao mostrar gerações perdidas já tão cedo, se portando quase como uma sequência de Kids, visto que é do mesmo diretor, Larry Clark, mas se passando em outra localidade e com outros personagens, Ken Park é uma das obras mais explícitas e polêmicas já feitas sobre a adolescência, e na mesma esteira supracitada, um verdadeiro documentário de como a juventude está transviada e perdida. Entretanto, não apresentou nada de novo e apenas surfa em tudo aquilo que Kids chocou e inovou. Iniciando a história com o suicídio público de Ken Park, o qual vai até uma pista de skate e após ligar uma câmera, dispara contra a própria cabeça, com o evento não sendo explicado ou mesmo referenciado até o término do filme, a obra acompanha 4 adolescentes na pequena cidade de Valisia, na Califórnia, no ápice de suas adolescências e inconsequências. Shao é o mais equilibrado dos 4 e o que contém a vida mais confortável. Namorando a adorável Hannah, o garoto mantinha um caso secreto com a mãe de sua namorada, além de também atrair frequentemente com outras garotas da cidade. Incapaz de se concentrar nos estudos ou em seu futuro, tudo se resumia a sexo e ao desejo para ele, que apesar de quase ser pego em inúmeros momentos, continua a perpetuar o seu comportamento perverso. Claudie, em contrapartida, vivia em uma casa pobre e na companhia de seus pais, os quais apenas lhe causavam problemas. O garoto evitava entrar em conflito com sua mãe, que estava em um estágio avançado de gravidez, mas não podia fazê-lo com seu pai, o qual constantemente brigava e discutia por conta de seus hábitos e maneirismos. Segundo o personagem, Claudie era considerado feminino e delicado demais, escancarando assim o seu preconceito e, de certa forma, o medo que sentia da possível homossexualidade do garoto, o que gerava os atritos que faziam com que Claudie considerasse sua vida familiar um inferno. Peaches, a única garota do grupo, tinha uma vida estável e um pai amoroso. Entretanto, seu amor era grande demais. Por ter perdido a sua mãe muito nova, o pai da garota havia se tornado ultra-protetor, o que somado ao fato de ser ultra-religioso, também faz com que ela se sentisse presa e pressionada, incapaz de viver uma vida normal com seus colegas, pois estava sempre sendo vigiada e cobrada, o que apenas fazia com que fizesse tudo escondido. E por fim, havia Tate, o mais problemático e estranho de todos os quatro. Morando com os avós e exibindo um comportamento extremamente controlador, paranoico, psicótico e insano, o personagem era um verdadeiro tormento para seus responsáveis, que apesar disso, ainda o amavam. Se mostrando como um entusiasta da asfixia auto-erótica e da mutilação, não demora para que o garoto comece a cometer crimes e a destruir tudo o que possuía, demonstrando um pouco da insanidade que guardava dentro de si e que havia sido responsável por tirar o sono dos seus avós por todos esses anos. Contando com histórias paralelas que viriam a se entrelaçar apenas no final da obra, Ken Park contém semelhanças demais com Kids, o que o levou a ser criticado no momento do seu lançamento, pois parecia que a criatividade do diretor havia se esgotado até mesmo nos elementos mais simples na sala de roteiro, pois a sua estrutura narrativa é exatamente a mesma, histórias intercaladas que viriam a se juntar apenas no terceiro ato em um desfecho comum. Além disso, há também a mesma escolha por atores desconhecidos e amadores para integrar a trama. Ou, em outras palavras, atores que não tinham nada a perder e que poderiam ser utilizados como bem entendessem por Clark, principalmente nas cenas em que são sexualizados ao extremo, como no caso da atriz que interpreta Pitts, que mesmo sendo uma adolescente na obra, conta com cenas de homenagem. Dado o conteúdo explícito da obra, é de se pensar que os temas abordados sejam igualmente polêmicos, como de fato são. Em Ken Park, o sexo e a violência ainda são constantes, mas são levemente deixados de lado para que a história de seus personagens seja de fato desenvolvida, fazendo com que recebam um background adequado. Com isso, a obra consegue abordar com mais sucesso os elementos que cercam esses personagens, como a falta de educação sexual adequada, o que os leva a continuar transando sem preservativos, a pressão que experienciam de seus pais, seja pelo aspecto da sexualidade ou religioso, no caso de Cloudy e Pitts, além da insegurança que ainda está na mente dessas crianças, que mesmo se portando como adultas e absolutamente inconsequentes, ainda são meras crianças, e portanto, estão cheias de dúvidas. Entretanto, esses sequer são os pontos altos da trama. Lançado após o Massacre de Columbine, não seria um exagero afirmar que o personagem Tate foi diretamente influenciado por essas pessoas dos assassinos do massacre. Portanto, com uma personalidade parecida com a de muitos desses assassinos psicóticos, como aqueles que promoveram a matança em Columbine, o personagem é um grande indicativo de como o abandono parental pode afetar a mente de uma criança, e mais ainda, como a de crescer mimado e permissivo, como aquele que teve com seus avós, pode fazer com que os adolescentes pensem que podem fazer tudo, quando na realidade estão apenas infringindo leis. O garoto era mais inadequado, pois nunca teve a sua postura repreendida por seus avós, e isso fica ainda mais evidente quando se analisa seus comportamentos sexuais. Seja pela compulsão da asfixia, ou mesmo na falta de vergonha que exibe andar nu pela casa, sem temer que fosse visto ou repreendido por qualquer um de seus parentes. Conforme o próprio personagem declara em suas fitas de áudio, ele já havia transado com inúmeras meninas, mas nunca havia sido capaz de arranjar uma namorada. Não havia amor dentro de si, apenas raiva e compulsão. Tate era um psicopata em gestação, que por acaso, acabou se voltando contra a própria família, mas que poderia muito bem ter explodido em uma escola ou qualquer outro lugar público. Um pequeno ensaio de como a adolescência violenta e permissiva pode ser problemática em uma sociedade já tão violenta e detentora da liberdade como os Estados Unidos. No entanto, é no personagem mais emblemático e desconhecido da narrativa que se concentra também a mensagem mais pertinente e forte da trama, Ken Park. Após se suicidar logo na primeira tomada do filme, o personagem não é mais citado durante boa parte da obra, sendo ressuscitado apenas já no final do terceiro ato, quando Ainda Nuss, Sean, Claude e Pitches discutem sobre a morte do garoto, falando sobre quais poderiam ter sido as razões pelas quais ele teria feito aquilo consigo. Segundo nos é revelado, ele estava em um emprego ruim e recentemente havia engravidado sua namorada, que havia se recusado a abortar, lhe dando como justificativa o fato de que ele certamente não gostaria de ter sido abortado por sua mãe, no que ele apenas permanece em silêncio. Apesar de serem cenas breves e bem objetivas, Ken Park é uma digna representação do fatalismo e do mau agradecimento por estar vivo. Ele nunca havia desejado nascer, vivia uma vida dura, difícil e infeliz, e sequer tinha o direito de desejar morrer, pois desejar o suicídio era visto como errado. Não havia nada em que o garoto pudesse se apegar, nem amigos, família ou mesmo sua namorada, a qual havia se voltado contra ele em sua percepção ao rejeitar a sua decisão quanto ao bebê. Mergulhado no fatalismo, não havia mais motivo pelo qual continuar vivendo. Ele nunca queria ter nascido, afinal, e para garantir que sua mensagem fosse bem compreendida, resolveu fazer de sua morte um espetáculo e um aviso. Se suicidar na pista de skate não havia sido um ato de intenção de chocar, mas sim um ato que visava avisar a todos que ele estava enfim morto, enfim em paz, enfim livre de seu sofrimento e do fato de ser um adolescente em um mundo nada receptivo para esse período. A narrativa é objeto de muitas críticas, pois de certa forma justifica os atos de todos os seus personagens, mas continua a acertar em dois aspectos, em demonstrar como a juventude é promíscua, assim como havia feito em Kids, e agora também em mostrar como o cárcere de razões para viver e como está suscetível à vontade de morrer. Diante de tantas desgraças, pressões, inseguranças e da violência, não há ninguém capaz de estender a mão e ajudar os adolescentes, que se veem presos no mesmo ciclo de violência e melancolia em que sempre estiveram suscetíveis. Talvez não haja nada melhor do que ser adolescente, mas a obra de Larry Clark também mostra que, caso nasça no lugar errado, na hora errada, talvez não haja nada pior que isso também, sendo a violência e a promiscuidade apenas válvulas de escape para problemas muito mais perturbadores do que as cenas explícitas que vemos em tela. Tchau, tchau, tchau.